Mari, vamos começar mais um campeonato de seletração e hoje mais duas escolas. Sim, Odilon, mais duas escolas. A Escola Municipal Vereador Rens Vidites, com a aluna Laís Dias Abranosky, acompanhada de sua professora Sabrina, e a Escola Municipal Juracy Luísa Pereira Correia, com o aluno João Carlos Routman de Oliveira, acompanhada da professora Mary. Vamos fazer o sorteio para ver qual aluno começa? Vamos lá! E de acordo com o sorteio, quem inicia a soletração é a aluna Laís Dias Abranosky. Boa sorte, meus alunos, e vamos começar! João, Laís, estão preparados? Vamos começar o nível 1. Laís, a palavra é... Hostilizar. Hostilizar. H-O-S-T-I-L-I-Z-A-R. Hostilizar. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Enfatizar. Enfatizar. E-N-F-A-T-I-Z-A-R. Enfatizar. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... Acentuar. 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 A-C-E-N-T-U-A-R. Acentuar. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... A-C-E-N-T-E. Complacente. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... A palavra está correta. Destreza. 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 D-E-S-T-R-E-Z-A. Destreza. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Imperativo. Imperativo. I-M-P-R-E-Z-A-T-I-V-O. Imperativo. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está incorreta. A palavra imperativo, faltou a letra E. Imperativo. Encerramos o nível 1. Agora vamos começar o nível 2. Laís, a palavra é... Impacto. Impacto. I-M-P-A-C-T-O. Impacto. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Impugnado. Impugnado. I-M-P-U-G-N-A-D-O. Impugnado. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... Exclamar. Exclamar. E-X-C-L-A-M-A-R. Exclamar. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... João, a palavra é... Submeter. 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 S-U-B-M-E-T-E-R. Submeter. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... Xaveco. Xaveco. X-A-V-E-C-U. Xaveco. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Extenso. Extenso. E-X-T-E-N-S-O. Extenso. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Encerramos o nível 2. Agora, vamos para o nível 3. Laís, a palavra é... Túnel. Túnel. T-U com acento agudo. N-E-L. Túnel. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Réptil. Réptil. R, acento agudo no E. P-T-I-L. Réptil. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... Tórax. Tórax. T-U com acento agudo. R-A-X. Tórax. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Oxigênio. 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 O-X-I-G-E. Assinto circunflexo no E. N-I-O. Oxigênio. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Laís, a palavra é... Fênix. Fênix. F-E com acento circunflexo. N-I-X. Fênix. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. João, a palavra é... Circunstância. Circunstância. C-I-R-C-U-N-S-T. Assinto circunflexo no A. N-C-I-A. Circunstância. Professora, a palavra está correta ou incorreta? A palavra está correta. Encerramos todos os níveis. Professora, nós temos algum vencedor? Sim, tivemos um vencedor que acertou todas as palavras. É a aluna Laís Dias Abranowski, da Escola Municipal Reinsvidites. E parabéns à aluna Laís, da Escola Municipal Reinsvidites. Mari, semana que vem, mais duas escolas? Isso. A Escola Municipal Governador Moisés Lupion, com o aluno João. E a Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, com a aluna Yasmin. Até lá, pessoal!